Oi gente, tô aqui fazendo uma guacamole, uma ou um guacamole, tô fazendo guacamole. E aí eu lembrei que eu mostrei pra vocês, só pronto. E aí eu tô fazendo, vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Eu sei que tem várias outras formas de fazer, dá pra fazer com pepino, um monte de coisa. Só que eu uso tomate, eu uso avocado, limão, cebola e sal e pimenta. Cebola depende se você gosta muito, gosta pouco, eu gosto de usar esse salgadinho aqui pra comer. O avocado e aperto. Eu sempre tenho que deixar fora da geladeira, pra ele poder amadurecer. Aí eu aperto assim e ele sai, ó. Ele tá bem molinho. Olha como fica. Gente, ó, daí eu coloquei o abacate, tomate, a cebola. Fiquei assim, pedacinho bem pequeno. Aí eu vou temperar com esse daqui, aquele temperinho. Tem um pouquinho de pimenta aqui dentro, tem tudo aqui dentro. E sal, aí vou espremer o alho. O alho não. E ela comeu tudo, o pão de queijo não deixou nada pra mim. Vou espremer o limão. Gente, ela comeu tudo. O quê? Eu comprei dois pacotes de pão de queijo, cadê o pão de queijo? Acabou. Sumiu. Vaporou. O que você tá fazendo? Bagunça. O que você tá fazendo? Bagunça. Tirando todas as coisas de dentro. Miguel, o que aconteceu essa noite, Miguel? O que você tá sonhando, meu filho? Sonhando que você tava na guerra, é? Sim. Eu não sei, eu não lembro. Não lembro. Bom dia! Bom dia! Olha essa menina. Olha essa menina. Olha que delícia. E a gente tá aqui na sombra. Aqui, na verdade, seria de outro motorhome. A gente tá parada ali. Ali tá um sol. A gente veio aqui. Aí eu peguei esse negócio de fazer bolhas de sabão. Só que eu acabei de derrubar tudo. E o Miguel tá andando de patins. Cuidado, gatinha! Gente, olha só que delícia. Eles estão ali. Eu coloquei água com as conchinhas que a gente pegou da última vez que a gente foi pra praia. Faz muito tempo que tava aqui no motorhome, ó. Aí tá as conchinhas ali. Né, Miguel? Aí eu coloquei um pouquinho de água pra eles brincarem aqui dentro da piscina. Tem carrinho, tem carrinho. A água tá metendo a mão na água. Eles estão aqui embaixo da sombra. Até o cheiro muda. É tudo diferente aqui, sabe? E aí eles estão aqui dentro brincando. Osmar já vai fazer a carne. Lixo! Algum bicho atacou o nosso lixo de noite. Não, eu acho que é esquilo mesmo. O buraquinho pequenininho assim, ó, no saco de lixo, o Raku destruiria isso aí. Cadê a Ágata, amor? A Ágata! Tá aqui. Ai, meu Deus do céu. Calma, só tô por dentro da sua cabeça. Vinda brava. Eu tô aqui, mamãe. Tá fazendo? Eu tava olhando por baixo da mesa. Oi, meu amor. Pega essa aqui também, amor. Põe na sacola. A gente vai tomar banho. Tomar banho? A gente vai tomar café da manhã aqui fora hoje. Ai, a abelha na Ágata! Tchau, tchau, tchau. Estamos indo levar o lixo, gente do céu. E lavar a roupa. Lavar a roupa? Estamos começando a entrar no... Vou reto com o primeiro canto, hein? Vamos! Vamos! Estamos aqui. Vamos lavar as roupas pela primeira vez na lavanderia. Lavanderia. Ai, era pra jogar o lixo primeiro, não era? Não, não era lá. Pegou meu pé. Pegou meu pé. Pegou meu pé. Não sei. Cadê o dinheiro? Não. Você falou que pegou do Miguel? Não, não peguei não. Não, não peguei não. Não, não peguei não. Vai ser dois sabonetes. Então, Miguel, coloca ali. Aonde? Aqui? Na máquina, ela vai pegar o tolo, tia. Agora ela vai liberar os... Vamos colocar o dinheiro. Aí ela vai liberar as moedinhas pra gente colocar na máquina de lavar. Vai, empurra mais, vai, vai. Vai de novo. Tira e põe de novo. Aê! Aê! Nossa, vai lavar 10 dólares de roupa? A máquina aqui é 3. Ó, filho. Pega 3 moedinhas. 3. 3. Essa aí é a máquina de lavar ou aquela vai de secar? É, aquela vai de secar. 2, 3. Agora eu dei de... Olha lá, 1 dólar é 1. 5 dólar... Ah, é 1 dólar cada uma. Coloca ali dentro daquele coisinho. Coitadinho. Sim, ó. Do outro, aí. Do outro, do outro. Aê! Do outro. Aí, ué. Dá pra mãe. Aí, agora. Não. Aê! Agora você empurra. Empurra a parte. Aê! Agora a gente pode usar a máquina. Joga esses negocinhos seu de sabão lá dentro. Opa! Não, vai jogar todos. Já vamos lá dentro. Já vamos lá dentro. Pronto, vai lá pra lavar. Vamos lá levar o lixo agora. Tem tudo. Aí, quanto tempo? Ela fala quanto tempo? Trinta minutos. Daqui a trinta minutos a gente tem que voltar, pegar as roupas daqui, colocar mais três moedas aqui e secar a roupa. E daí, nós usamos as outras três pra lavar, mas tá bom. Aí, pra jogar o lixo, a gente entra aqui, ó. Tem essa situação bagigante. Aí, abre essa portinha e joga lá dentro. O saco que o Esquilo comeu. Esquilo comeu. Vamos jogar essas laranjinhas aqui também. Eu vou jogar. Então vai, joga lá. Aqui não tem um cheirinho muito agradável. O que ele tá fazendo? Tá passando o caminhão, tudo pra lá. Ah, eu tô com o acus do vídeo. Ai, mamãe. Ai. Eita, eu tô de oco já. Tirou. O Miguel tá aqui, ajudando nós a fazer um negócio numa porta. Mas agora nós vamos lá tentar dar uma banana. Vamos tentar dar uma banana pra tartaruga. Vamos lá, Miguel, tentar dar banana pra tartaruga? Tô indo. Tchau, Miguel. Vamos lá dar um negócio pra tartaruga comer. Vem com a tartaruga. Tá bom. Vem que a tartaruga tá ali. Será que a tartaruga vai comer a banana? Eu quero a banana. Você quer a banana? Vamos lá dar o primeiro parro pra tartaruga. Depois você come ali dentro. Minha banana. Vamos. Minha banana. Vamos lá ver se a tartaruga quer comer. Minha banana. A tartaruginha tá ali. A outra vez que nós viemos, nós não vimos tanta tartaruga assim não, gente. Olha aqui. Olha, Miguel, que linda, Miguel. Vai lá tentar dar a banana pra ela. Ela tá voltando pra casa dela, Miguel. Você não vai dar a banana pra ela? Então vem. Ela tá correndo pro toca dela, Miguel. E aí, Miguel. Vai lá na frente dela. Tenta dar pra ela. Vai. Vai. E aí, Miguel, ela vai entrar. Oi. Sim, jogou. Não, não quer, Miguel. Pode comer a banana. Foi embora. Já que a tartaruga não quis a banana, eu acho que é mentira essa história que a tartaruga anda devagar. Você viu como que ela correu? Eu acho que a tartaruga é rápido. Aqui não sou merda, não. Nós chegamos aqui, a bichinha saiu correndo, que é uma doida. Eu acho que as merdas são as que nadam. As que nadam? É. Será que ela come banana? Eu acho que não. Será que ela não come banana, Miguel? Eu acho que não. É, eu acho que também não. Porque ela não deu nem bola pra nossa banana. Ô, Miguel come banana, né, Miguel? Sem problema.